Olá, bom dia, bom dia, você que nos acompanha. Manhã de sexta-feira, dia 21 de julho de 2023. Estou aqui na areia da praia, com as salinas do Bispo, e olha só como está larga essa praia nessa manhã de sexta-feira, dia 21. Aliás, sextou, minha gente, sextou. E, de acordo com a previsão do tempo, nós teremos final de semana com um tempo mais estável, depois de toda essa instabilidade de terça, quarta, quinta-feira, praticamente não parou de chover. Mas a condição que temos hoje, então, é essa praia mais larga, menos inclinada, para quem quer fazer a caminhada. Em relação ao mar, ondas pequenas, menos de meio metro, talvez meio metro na série, mas as ondas estão pequenas, o mar está um pouco mais alinhado, porque o vento de quadrante sul-sudeste parou. E o que nós vemos hoje, então, é um dia em que retorna o vento nordeste. Ainda teremos o terral pela manhã, mas o vento nordeste é o que vai prevalecer a partir do meio-dia. Maré baixa hoje às nove e meia da manhã, maré baixa também às dez horas da noite, e a maré alta, dezessete horas e quarenta minutinhos, é desse dia que teremos temperaturas em elevação, quinze a vinte graus, vento nordeste. Hoje ainda a possibilidade de chuvas esparsas, né, o tempo está bem nublado, agora são por volta de sete horas da manhã, quinze para sete, né. Estou aqui na região do Ponto 5, né, do Salavidas, região da Praia do Chico, mostrando então para você nessa manhã de sexta-feira, como é que está o tempo, né. Então, ondas pequenas, mas com uma formaçãozinha até bacana, teremos aí um final de semana com um tempo bom aqui em Balneário Barra do Sul, sábado, domingo, promete aí um tempo bom, tá certo? Meus amigos, forte abraço de Balneário Barra do Sul.